Ataque, dá o tapa na frente, velocidade lá do Ingro agora, marcação em costa do Gabriel pra cima dele. Ingro se livra do marcador, dá até pra fazer o cruzamento, preferiu o passe curtinho pra Carlos Renato. Na frente do gol, bateu! Gol! Vitinho! Gol! Botaram o jogo aqui, o camisa número 9 da equipe do Hercílio. 17 minutos, marca o meu cronômetro. 17 do seguro tempo, concentração total do Mariotto. Vai pra cobrança de pé esquerdo, direto pra bola, bateu! Gol! Mariotto! Novo escanteio, cruzamento feito pra dentro da área. Pelo meio, sobrou pra tanque, bateu! Golaço do tanque! Gol! Vinícius Tanque do Hercílio! Um golaço do tanque! Gol! Golaço do Hercílio! 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 Legenda Adriana Zanotto